Eu descobri produtos milagrosos que me ajudaram a baixar o meu frizz e eu vou compartilhar a dica hoje com vocês. Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo de cabelo que temos por aqui. Eu sempre estou descobrindo várias formas novas de usar os produtos e vários produtos também, então quando eu achar alguma coisa realmente boa, esse produto merece um vídeo completo aqui no canal. E eu não sei se você já ouviu falar ou se você já testou, mas existem shampoos e condicionadores em barra. Eu já sabia disso há um tempo, mas eu tinha medo de me envolver com esses produtos, porque eu achava que eles podiam fazer mal pro meu cabelo, né? Como assim? Será que isso seria um sabonete de lavar o corpo que eu vou estar aplicando no meu cabelo? Sério, eu era muito leiga. Mas não, não é sabonete, na verdade são realmente shampoos e condicionadores em barra com os ingredientes ali que é usado pra gente lavar e condicionar os nossos fios mesmo. Já aqui de antemão, falando pra vocês, é diferente dos outros shampoos, né? Os shampoos e condicionadores que a gente compra em garrafinha é que eles são ecologicamente mais corretos, eles ajudam mais o meio ambiente, porque eles levam menos água em sua composição, quase nenhuma. Eles não têm plástico também em sua composição, nas suas embalagens, além de inúmeros outros fatores. O da marca que eu vou contar pra vocês hoje, por exemplo, é vegano, é livre de crueldade com os animais. Se eu não me engano, boa parte dos materiais usados, se não todos, são naturais. Então são coisas que realmente fazem muito bem pro nosso cabelo mesmo, sabe? E também pro meio ambiente. Já de antemão, eu quero falar pra vocês que uma barrinha do tamanho comum aí de um shampoo, ele vai substituir duas garrafas, se eu não me engano, de 200ml de shampoo e o condicionador no tamanho normal, a barrinha. Ele substitui até três garrafas de condicionador, dessas que vêm em garrafinha pet mesmo. Então embora o valor desses produtos seja um pouquinho mais caro, se eu não me engano, os da marca Bob, né? Bars Over Boutles, que é o que eu vou indicar pra vocês aqui nesse vídeo, é entre 50 e 55 reais um shampoo com um condicionador. A gente vai ter produto aí por muito mais tempo, porque eles substituem mais de duas garrafinhas de 200ml que a gente compra. Melissa! Para, filha! O que eu tenho pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje, na verdade, são os tamanhos pockets, que são menorzinhos, dá pra gente levar pra viagem. Mas eu tô usando eles já há quase um mês, lavando o cabelo entre duas a três... A Melissa quer dizer oi, fala oi. Lavando o cabelo aí, então, entre duas a três vezes por semana. Então eles estão durando bastante comigo já. E eu vou mostrar pra vocês agora como que eu uso esses produtos no meu cabelo. Então vamos lá, gente. A gente molha bem o cabelo pra tirar, assim, todo o excesso de produto de creme sem enxágue que a gente aplicou, ou de gelatina. E aí esse daqui, ó, é o shampoo. Pra aplicar, é literalmente ir passando ele no couro cabeludo dessa forma, ó. Aí passa por toda a extensão, passa embaixo também. E aí com a ponta dos dedos, você vem estregando o seu couro cabestudo. É uma lavagem normal de cabelo mesmo, sabe? A diferença é que os produtinhos são em barra. Traz o que tem de shampoo no seu couro cabeludo pra extensão do seu cabelo também. Aí eu sempre gosto de passar o shampoo duas vezes. Independente se ele é em barra ou se ele é líquido. Eu acabei de enxaguar aquela primeira vez e agora eu vou passar a segunda. Da mesma forma que da primeira vez, ó. E vem esfregando novamente. A Bob, gente, indica a gente esfregar o couro cabeludo, assim, até fazer espuma. Esses shampoos e condicionadores, eles são liberados pra técnicas de no... Eu acho que eles têm um condicionador que é liberado pra técnica de no-pull. Mas os shampoos, eles são liberados pra técnicas de low-pull. Acho que eu falei certo. E aí, mesmo que eles sejam liberados, eles fazem espuma. Então a gente esfrega até fazer essa espuminha. Eu acredito que é porque eles são mais concentrados, sabe? Eles não têm água em sua composição. Isso aqui limpa o cabelo. O couro cabsudo, gente, que é uma maravilha. E como deixa macio, viu? Aí você esfrega bem e depois enxagua e tira bem todo o resíduo de shampoo do seu cabelo. Entre os inúmeros benefícios que o shampoo em barra traz pra gente, tem alguns que eu quero frisar aqui com vocês. Essa questão dos produtos não levarem água em sua formulação faz com que os ativos presentes ali, eles sejam muito mais concentrados. Isso faz com que a gente acabe usando menos condicionador no cabelo, menos shampoo no cabelo também, sabe? E eles também são liberados para a técnica de no-pull, como eu citei aí pra vocês. Eles não têm petrolatos ou outros ingredientes tóxicos em sua formulação. O que pode ser excelente também pra pessoas alérgicas. Importante eu dizer também, pode ser algo que muitas pessoas se preocupam, não. Os produtos não contêm sal em sua composição. Então, hipoalergênico. Pro condicionador, a minha dica é você tirar muito bem todo o excesso de água do seu cabelo. Senão ele vai ficar escorrendo junto com a água, sabe? E aí você molha a sua barrinha. Faz esse movimento aqui. E passa no comprimento do cabelo. Óbvio que você não vai passar ela no seu couro cabeçudo. Ó. Eu gosto de dividir o cabelo em dois. Porque assim eu tenho mais certeza que eu tô conseguindo aplicar o produto por toda a extensão dos meus fios, sabe? E aí você faz uma massagem, né? Pro condicionador perretrar bem e agir. A Bob tem também máscara de tratamento em barra. Eu nunca testei. O próprio site diz que elas são muito concentradas e que por isso elas são muito eficientes. Eu tenho curiosidade de testar, quem sabe um dia. Aí você faz o seu tratamento depois do shampoo e antes do condicionador. E depois finaliza o seu cabelo com o condicionador assim, normalmente, sabe? A finalização da lavagem. Bars over bottles indica a gente ficar dois minutos com o condicionador no cabelo. Pra ele ter toda a ação dele ali. Então depois que eu faço a massagem, eu pego isso aqui, prendo o cabelo e espero passar aí por dois minutos. Depois eu enxago o cabelo normalmente, tirando todo o excesso. Se você tiver lá no seu cabelo como eu, na água quente hoje, porque tá frio. A última enxagulada, quando você estiver prestes a sair do chuveiro. Vira a sua cabeça de cabeça pra baixo, coloca numa água ali mais morna, mais friozinha. E deixa dar uma caída, sabe? No seu cabelo, na sua cabeça. Porque a água quente prejudica muito o nosso cabelo. Deixa ele, inclusive, ressecado, tá? Então fica a dica pra você. Todos os produtos da Bob, da Bars over bottles, eles foram feitos, eles foram produzidos aí pra ajudar no controle do frizz. Principalmente os condicionadores em barra. Porque eles vão trabalhar ali fazendo alinhamento do fio. E também o selamento das cutículas. Como eu falei pra vocês, a Bob tem também máscaras que são em barra. Eu imagino que elas devem ser extremamente potentes. Porque como eu falei, os produtos em barra, eles não vão água. Então os ingredientes ali, eles são bem mais concentrados mesmo. Eu quero testar, eu tô curiosa, mas eu ainda não posso. Inclusive, se você se interessou pelos produtos, a Bob trabalha com vários tipos de shampoo e de condicionador. Se eu não me engano, eu comprei o shampoo que é hidratante e o condicionador nutritivo, tá? Mas tem produto anti-caspa, tem produto matizador, enfim. Tem produto pra todo tipo de cabelo mesmo. Vou tá deixando o link pra vocês aqui embaixo no box de informação e também no primeiro comentário fixado. E sobre guardar esses shampoos, esses condicionadores em barra, sobre como é a armazenação desses produtos. O indicado, gente, é que não seja assim no box. Porque no box pode ficar respingando água ali no produto toda hora, né? E ele vai acabando que vai se desfazendo quando ele vai ficando úmido. Ele pode ir derretendo aos pouquinhos. Você pode sim guardar ele no seu banheiro. A recomendação é que você não guarde de forma nenhuma dentro de armário ou de gaveta. Porque senão ele pode ficar embolorando ali. E aí, se acontecer isso, você perde o seu produto, né? Acabou. A Bob mesmo, ela proporciona pra gente a possibilidade de a gente estar comprando plataformas que foram desenvolvidas próprias para os shampoos, os condicionadores, máscaras, sabonetes também, que eles têm a sua composição, eles têm desodorante. Enfim, foram desenvolvidos pra gente estar amarzenando, guardando eles ali ao ar livre. Então, se você puder, se você quiser, fica aí essa dica pra vocês. Como eu tenho só dois aqui, só um shampoo e um condicionador, que são petitinhos na versão pocket, eu armazeno eles em cima da pia do meu banheiro, em cima do meu negocinho de guardar algodão, sabe? Porque dali ele vai ficar livre de água, né? Quando eu for lavar a mão, escovar os dentes, lavar o rosto, enfim, não vai ficar pingando água neles. E ao mesmo tempo, eles estão em um ambiente arejado, com a entrada e saída de ar. Então, esse aí seria o ambiente perfeito, a forma perfeita de guardar as suas barrinhas. Bom, e pra quem pode não estar acreditando, eu acabei de lavar aqui no meu cabelo, ó, ele ainda tá até uns 80% seco, ele não tá 100% seco ainda não. Mas olhem isso aqui, gente. Sério, diminuiu muito o frio. Essa foto aqui, ó, é do momento que eu tinha acabado de lavar o meu cabelo, ele tava ainda 100% molhado, eu tinha acabado de finalizar ele. E nessa outra aqui, é a última vez que eu usei os meus antigos shampoos e condicionadores no meu cabelo. Olha o tanto que eu tô com o cabelo frizzado, gente. Olha que horror isso aí. Óbvio, o frizz no cabelo pode indicar que você está precisando, na verdade, de fazer uma humectação, uma nutrição noturna, passar óleo no seu cabelo e tudo mais. Quer dizer que ele está com pouco óleo no cabelo, nos fios, sabe? Mas ter produtos que vão realmente ajudar aí a gente a controlar esse frizz, né, é muito bom. O frizz, ele é algo normal, a gente tem que normalizar, mas ele em grande quantidade pode realmente estar aí acabando com a nossa autoestima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E caso você tenha ficado interessado em saber como é feita a humectação, seja ela noturna ou você fazer um pouquinho antes de você lavar o seu cabelo, nesse vídeo aqui eu falei justamente sobre isso e eu te aguardo lá. Tchau!